Música Oi gente, hoje eu estou gravando num lugar muito especial, vou até pedir para o Val mostrar um pouquinho para vocês. Estes são os novos estúdios da Jovem Pan FM e da FM Agita Cidade. Olha que coisa mais linda que eles ficaram aqui no grupo Agita de Comunicação. Mas hoje não é sobre eles que eu vou falar não. Eu fui visitar uma galerinha aqui de Três Lagoas que arrasa no xadrez. Olha só. Música Peças brancas e pretas, um tabuleiro e muita concentração. Este é o cenário de uma partida de xadrez. Agora este aqui é o futuro do esporte em Três Lagoas. Eles fazem parte de um programa de fomento ao esporte que acontece em parceria com a Fundesporte, que é a Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. O programa aqui na Escola João Tomes existe desde 2018, mas o xadrez é ensinado na escola desde 2016. Aqui nesta sala estão cerca de 20 alunos com idades entre 11 e 14 anos. O programa acontece as aulas três vezes por semana, sendo na terça, na quinta e na sexta. No caso aqui da escola, a escola é período integral e aí as aulas acontecem após o almoço, das 11h20 até meio de 50. Nossa escola, desde 2017, sempre teve um representante na etapa estadual. Não era eu que ia na época, mas tinham alunos que participavam do xadrez aqui. A gente encaminhava lá para a Secretaria de Praça Juvel, que é onde acontecia a seletiva. Nosso alunos sempre ficavam entre os primeiros e recentemente nós participamos da Copa de Mirassol. Nós fomos com nossa equipe, com outras escolas também, que foram algumas que nós saímos campeão e vice-campeão. E por esse dia nós competimos nos Jogos Escolares. E mais uma vez, João Tomes ficaram entre os primeiros lugares. Nós fomos campeões do feminino e vice no masculino. Só que garantimos a vaga para a etapa estadual novamente. Tanto o professor quanto o diretor da escola falaram sobre tudo o que o xadrez traz de bom para a vida dos alunos. Benefícios como concentração, a empatia, raciocínio lógico, concentração, paciência. Ensina a criança a saber ganhar, saber perder. Se vocês vão reparar, que antes de uma partida a gente cumprimenta. Após a partida também cumprimenta o adversário. Então temos vários fatores aí que vai contribuir muito na formação humana dessas crianças. Facilita a aprendizagem durante as aulas, principalmente matemática. Ajuda bastante. Enzo, ainda com 12 anos, será o grande representante de Três Lagoas no Campeonato Estadual. Como que você está se preparando? Treinando bastante aqui. Também o máximo possível em casa, assistindo os vídeos, jogando online. É um jogo bastante difícil para quem vai começar, mas tem que aprender. Para Felipe, o esporte tem uma importância ainda maior. Ele sofreu um acidente, perdeu parte de sua coordenação motora e ficou com a fala comprometida. Hoje o que significa o xadrez para você? O xadrez fica uma fase muito importante na minha vida, porque eu já vi um acidente. O xadrez me interteu um pouco, porque eu não podia andar, eu não podia fazer nada. E eu fico jogando pelo celular o xadrez. Aí ficou marcando a minha história. E alguém ainda duvida que eles vão longe? Olha só a nota que eles dão para o xadrez. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma